Olá, meus queridos! Tudo bem? Vamos fazer mais um pouquinho de matemática? Eu imagino que a essa altura do campeonato você já esteja aí afiado na multiplicação, não é mesmo? Esteja bem por dentro do assunto, né? E como nós já fizemos várias atividades de multiplicação, está na hora de também fazer o mesmo com a divisão. Então, vamos dar continuidade à divisão. Hoje, resolvendo situação, problemas e passo a passo, tendo um outro entendimento de como fazer uma divisão, de como chegar a um resultado sem precisar fazer o algoritmo, né? A primeira aula, eu apresentei o algoritmo para vocês. Agora, nós vamos fazer uma divisão por partes sem o algoritmo e também vamos chegar ao resultado da divisão. Vamos ver? Vamos lá para o caderno da PRO? Então, venha! Atividade 15.2 Em uma prova da gincana, serão distribuídas igualmente 75 bexigas para 3 equipes. Quantas bexigas cada um deverá receber? Então, o número que eu vou dividir é o 75. Então, ela já colocou aqui o 75. Se eu fosse fazer em um algoritmo, o 75 ficaria fora da chave. E eu vou dividir esse 75 com quanto? São 75 bexigas para dividir. Olha, eu circulei aqui, ó, com 3 equipes. Então, seria 75 fora da chave e 3 dentro da chave, né? Mas, ela não queria fazer a conta. Ela fez aqui, optou por fazer assim que seria mais prático para ela. E o que ela fez? Cada linha dessa é uma equipe, ó. São 3 linhas, 3 equipes. Cada equipe, ela foi dando 10, mais 10 e mais 10. Aí, deu 30, né? 75, ela já tirou 30. Então, ainda resta 45 para dividir. Eu fiz a continha aqui, ó. 75 aqui do ladinho. Menos 30, que deu 45. Por quê? 5, você tem 5 para tirar nada, continua sendo 5. Você não tirou nada, continua sendo 5. Você tem 7, tira 3, fica 4. Então, tem 45 para dividir. Ela continuou distribuindo mais 10, ó. 10, mais 10 e mais 10. Que deu mais 30. 45 menos 30 vai ficar 15. Então, esse 15, ela dividiu em 3 vezes de 5, ó. 5, 10, 15. E aí, ficou 0. Agora, professora, mas eu não entendi. Qual foi o resultado? Quantas bexigas ela vai dar para cada equipe? Vamos ver? 10, com mais 10, 20. E com mais 5, 25. Então, serão 25 bexigas, ó. Olha aqui embaixo. Para cada equipe. Agora, com o seu pai, com alguém que estiver aí do seu lado, você vai concluir como foi que ela pensou, como ela chegou ao resultado, né? É isso que está pedindo aqui nessa nossa perguntinha aqui embaixo. Em quantas vezes ela dividiu? Em 3 vezes, não foi? Então, você só vai colocar aí. Depois de fazer todo o processo, foi o que ela fez. Eu coloquei aqui assim. Ela dividiu 60 em 3 vezes. Depois, mais 3. E 15 também em 3 vezes, né? Após o processo da tabela acima, ela somou 10, mais 10 e mais 5. E deu 25. Agora, você escreve do seu jeito aí, tá bom? No número 2, tem assim. A professora Simone irá distribuir 126 kits de torcida igualmente. Para as 3 equipes. Ajude a professora nessa tarefa a responder quantos kits cada equipe receberá. Então, vamos ver quantos kits cada equipe receberá. Eu não estava visualizando aqui a questão. Agora, estou visualizando para vocês. Já está prontinho aqui? Eu já fiz o meu? Mas, vocês vão fazer o de vocês aí também, se é que vocês não já fizeram. Então, o que ela fez? O mesmo processo que a professora Simone fez lá em cima, ela fez aqui embaixo também. 126, você pode optar por colocar por 10 no início ou por 20, como você achar melhor. Eu achei melhor começar por 20, né? Porque, ó, são 3 equipes. Então, eu vou colocar 20, 40, 60. 126 menos 60, né? Vai sobrar 66, ó. Eu fiz a continha aqui. Deu 66. Aí, ela ainda vai dividir mais 66. Aí, ela vai... Agora, você pode colocar 10, né? Porque é por 3. Então, se você colocar 20, não vai dar. Então, vamos colocar 10. Aí, aqui, ela vai ficar, ó. 10, mais 10 e mais 10. Deu 30. 63. 66. Menos 30. Sobrou ainda 36. Ela tem que continuar dividindo até chegar no zero. Aí, ela colocou 36 aqui e continua. 30 já está fácil, né? 30 por 3 vai dar 10. Aí, olha, deu 10 para cada um e ainda vai sobrar 6. E esse 6? 6 dividido por 3. É claro que você já sabe que é 2. Porque 2 vezes 3 é 6. E aí, sobrou o zero. Mas, e agora? Quanto mesmo que vai receber cada equipe? Vamos somar? 20. Com mais 10, 30. Com mais 10, 40. E com mais 2, 42. Pronto, pessoal. A equipe receberá 40. Ó, 20, 30, 40 e 2. 42, ó. 42, cada equipe. Não é isso? Então, olha só. Não é difícil. Se você não conseguiu ainda fazer o algoritmo, você pode fazer também dessa forma. Mas é bom ir tentando fazer o algoritmo também. Até porque a matemática, ela está presente no dia a dia, em várias situações. Por isso é bom ficarmos afiados. Gostou? Se gostou, dá um like aí, por favor. É hora de compartilhar com os coleguinhas. Compartilha com seu amigo. Você do outro lado da tela, compartilha com um amigo que parou de estudar. Que já estava um pouquinho esquecido de como fazer uma divisão. Um modelo mais fácil de você fazer a divisão sem precisar fazer o algoritmo. Faça isso. Colabore com a Pro. E eu desde já te agradeço. Deixo o meu abraço e o meu beijão de coração pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.